Eu gostava de começar por perguntar, nesta sala, quantos de vocês já contrataram um arquiteto? Temos um, epá, dois, epá, três, fantástico. Pronto, eu hoje vou falar um bocadinho sobre arquitetura. Vou falar de cidades, mas não tanto na perspectiva do urbanismo, mas na perspectiva da casa, do espaço habitado. Mas, antes de mais, eu vou dar um bocadinho de contexto. Vou explicar quem somos, de onde vimos e, acho eu, para onde vamos. Somos um ateliê muito jovem. Eu sou o mais velho, tenho 29 e vamos em Degrade até aos 22 anos. Somos 7, trabalhamos no Porto e, durante os últimos anos, produzimos 150, 200 projetos. A maior parte deles de pequena escala, reabilitações, concursos. E estamos numa fase, num ponto de viragem. Estamos num ponto de viragem na perspectiva do próprio ateliê, que está a crescer, está a ser confrontado com novos desafios. E do sítio de onde vimos e para onde vamos. A nossa arquitetura também está a se alterar por via das condições económicas. A crise, acreditem ou não, para a construção passou. Está a haver um momento muito, muito empolgante em termos de reabilitação urbana e mesmo de nova construção. E eu acredito que, como um dos poucos ateliês que se estabilizou durante o período de crise, vamos estar agora numa fase muito positiva. Começamos, como quase todos, os jovens arquitetos sem trabalho, sem clientes. Os meus pais não tinham dinheiro para me dar nada para fazer. Portanto, com concursos, outros concursos. Pequenos projetos, uma exposição patrional, um equipamento temporário para uma queima das fitas. Algumas reabilitações. Já toda a gente ouviu falar. Os vistos-golda, aqueles libaneses que vêm para cá e compram uns apartamentos e depois fazem umas obras. E o nosso trabalho não passa muito pelo visto. Não nos diz muito. O que nós fazemos é transformar isto em espaços reabilitados. Em espaços nos quais a luz, a cor, a experiência de habitar é agradável. Espaços nos quais nós próprios nos imaginaríamos a habitar. E muitas vezes, quer dizer, eu só vou mostrar dois exemplos, mas muitas vezes nós desenhamos aqueles espaços como se fossem nossos. E isto acontece porque estamos a trabalhar com o cliente genérico. Estamos a trabalhar com aquele cliente que nós não sabemos quem vai ser. O investidor não mora lá. Portanto, não nos pode dizer como é que toma o pequeno almoço. Como é que vê televisão. Como é que gosta de ler. Que tipo de luz gosta de ter quando se vai deitar. E então, acabamos por especular. Por criar uma espécie de narrativa que, em limite, poderia receber qualquer um dos presentes na sala. E não especificamente o cliente que nos contratou para este trabalho. À medida que fomos fazendo estes projetos, a escala foi aumentando. Um apartamento de 50 metros quadrados levou-nos a um de 200. Um de 200 levou-nos a um prédio. Um prédio levou-nos a outro. À medida que fomos crescendo, fomos trabalhando com mais cor, com mais experimentalismo. Fomos colaborando com artistas. Aqui tivemos uma possibilidade fantástica de colaborar com a Paulina, que é uma artista polaca que faz cerâmicos. E fazer qualquer coisa que é extremamente tradicional. Todos eles existem no Porto, mas nunca usados desta maneira. E este é, por exemplo, o edifício mais recente que estamos a transformar. Mas aquilo que me pediram foi para explicar qual é o meu papel. Qual é o nosso papel. Porque, no meu caso, eu sou parte de um coletivo. O ateliê é composto por 8 pessoas. E trabalhámos num modo mais ou menos horizontal. Eu não gosto de dizer... Acho que aquele tempo do Eduardo Souto de Mora Arquitetos passou. Acho que atualmente nós estamos numa fase mais relaxada. Quer dizer, eu não me sinto da necessidade de ter o meu nome numa porta. Acho que não é necessário. Estamos noutra fase. Claro que o meu pai não percebe isto, mas ele também não é da área. E então, qual é que é o nosso papel? Eu não sei, sinceramente. Eu gostava de ter uma resposta concreta. Mas vou usar a técnica da Bíblia. Vou fazer umas metáforas e vou ver se chegamos a algumas conclusões. A história da casa-garagem é a história que eu gostava de vos contar hoje. E há uma história que começa com um casal muito simpático, o Thomas e a Lia, que depois de terem trabalhado por todo o mundo, no Reino Unido, no Brasil, na Austrália, decidiram regressar a Lisboa. Apaixonaram-se pela cidade. Ah, nenhum deles é português. É importante dizê-lo. Ele é brasileiro, ele é argentino. Apaixonaram-se pela cidade. Arranjaram empregos dos quais gostavam. E decidiram fixar-se. Durante dois anos estiveram em habitações temporárias, casa alugada, hostel, Airbnb, um bocadinho de tudo. E quando decidiram assumir o compromisso de comprar a casa própria, encontraram uma Lisboa que não é a Lisboa nem o Porto. Provavelmente seria o mesmo caso de 1995. É uma Lisboa extremamente gentrificada. Uma Lisboa em que o bolinho de bacalhau tem queijo da serra. Uma Lisboa em que o veículo dominante é o tuc-tuc. Uma Lisboa em que isto, pronto, não sei como é que posso... Para quem não consegue ler, Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa. É uma discoteca no rio. Ah, desculpa. Uma Lisboa que não é muito diferente do Porto, onde a Casa Oriental deixou de o ser. O bacalhau é de plástico e as roupas no estendal são as mesmas desde o dia de inauguração, porque são decoração. E com grande pena minha, porque era um espaço fantástico. Não precisava de bacalhau de plástico para ser melhor. E muito disto está a ser catapultado pelo visto de Gold, que já toda a gente ouviu falar, que na expectativa de atrair investimento estrangeiro para o nosso país, acabou por dinamitar os preços do mercado imobiliário. E o casal, neste caso Thomas e Lia, não querem fazer Airbnb, não querem fazer um investimento, não querem especular, eles querem comprar uma casa. Mas a pergunta é, com os preços que se praticam atualmente nos centros históricos, como é que eles vão lá conseguir morar? E isto é uma instalação da última trienal de arquitetura, há três anos atrás, que já levantava essa pergunta. Quem é que vai poder morar em Lisboa? Quem vai poder morar no Porto? Quem vai poder morar em Coimbra? Estas cidades estão a ser, para o bem e para o mal, tomadas de assalto. E quando alguém simplesmente quer comprar um T0, um T1 na baixa, e tem um orçamento normal, não estamos a dizer a alguém que não tenha dinheiro, que tem um orçamento normal, não o consegue fazer. E foi este o problema que o Thomas e a Lia nos colocaram, porque, a dada altura, numa reunião com um agente imobiliário, lhe foi descolocada essa hipótese de que vocês têm tão pouco dinheiro que a melhor coisa a fazer é comprar em uma garagem. E o homem riu-se. O Thomas não se riu, levou aquilo bastante a sério, e comprou a garagem. Garagem essa que tinha 200 metros quadrados, mesmo no centro de Lisboa, um espaço fantástico. Uma luz natural magnífica, zero janelas, portanto, tudo dependente de clarabóias. Mas, muito espaço, muitas ideias, muita expectativa, e o Thomas viu-se na posição de ser arquiteto. Porque ele tinha o espaço, ele tinha a ambição, ele tinha o orçamento para fazer um projeto de reabilitação, mas não era o papel dele. Ele não sabia o que fazer com aquilo. Portanto, tomou a decisão óbvia, a decisão lógica, a decisão correta, foi falar diretamente com o empreiteiro. Como isso aconteceu, passado três dias, falou connosco. Portanto, ele tentou questionar como é que era habitar um espaço destes, porque toda a gente já viu os filmes americanos, o Loft, Paris, aquelas estruturas industriais que acabam por ser ocupadas como habitações, como o Ateliê do Pintor, espaços mais ou menos que fazem parte do nosso inconsciente, já os vimos em todos aqueles filmes nova-hioquinos. E este era o espaço que ele tinha, ele tinha um espaço muito grande, que era o espaço de corredor dos carros, até chegarem à garagem e um open space gigantesco lá atrás. E então, qual foi o nosso papel? Neste caso específico foi, primeiro, fazer vários projetos, discutir, conversar com eles, perceber o que é que eles querem e, neste caso, sim, como é que eles tomam o pequeno almoço, quais são as rotinas, têm carro, vão de bicicleta para o trabalho, a que horas acordam, lavam os dentes antes ou depois de tomar o pequeno almoço e começámos a fazer várias propostas, percebendo que o espaço era um espaço fantástico, era um espaço com uma luz natural magnífica, apesar de não ter uma única janela, e era um espaço em que eles gostavam, e diziam eles, de viver abertamente. Num planeta tem filhos, não são portugueses, não têm família em Portugal, vivem sozinhos, de vez em quando têm um ou outro amigo que gosta de ir lá passar uns dias, gosta de lá estar com eles, mas, bem lá no fundo, eles vão viver 95% do tempo sozinhos e querem aproveitar o espaço ao máximo com a maior complicidade possível. E nós fomos fazendo várias opções, com mais mobiliário, menos mobiliário, divisórias em vidro, com paredes, sem paredes, e, no final, com uma destas imagens, eles acabaram por se apaixonar por esta ideia da casa que não tinha uma única parede, tinha apenas uma ou outra cortina que separava um espaço do outro. e, à medida que fomos desenvolvendo o projeto com eles e que fomos caminhando, fomos percebendo que, no final, ou melhor, que aquele espaço que tínhamos no início não ia sofrer alterações, ia apenas receber duas casas bem e ia acabar por se tornar num grande estúdio, num grande espaço de habitar. Fizemos as imagens finais, discutimos com eles a questão da cor, das ocupações, onde é que fica a cozinha, onde é que fica o quarto, mas fizemos uma casa que era um fato à medida, era aquilo que tinha de ser. Esta casa não vai ser arrendada, não vai ser vendida, não vai ser especulada, vai fazer parte desses 2% do mercado imobiliário em Lisboa e, como tal, era um espaço que era feito para eles. A casa em obras. O nosso papel passa muito por aí também. Aliás, eu diria que passa quase 90% por aí, perceber como é que se faz uma obra, como é que se passa do A para o B, e explicar a um cliente que ele não vai fazer um projeto, vai fazer 5, 10, 15 projetos, um projeto de estruturas, um projeto de águas, um projeto de eletricidade. Eu começo a explicar isto e já estou a ver pessoas a bocejar, é impossível. Então, imagina explicar ao cliente que ele vai ter que pagar por estas coisas todas. Não é fácil. E então, como o Jonathan Ive costuma dizer, é muito complicado produzir algo que parece extremamente simples. É muito difícil. E os clientes não fazem ideia de quantos tubos são precisos para a água, como é que se faz o isolamento térmico, não sabem muito bem como é que vai funcionar a iluminação, de onde é que vem o quadro de eletricidade. São questões que, no dia a dia, ninguém pensa, porque quando nós compramos a casa, aquilo está ali, eu carrego no interruptor e ele os ligou. Pronto. Mas alguém pensou nisso antes? E, neste caso, nós somos arquitetos, mas, obviamente, colaboramos com engenheiros que têm que fazer esse trabalho e só assim conseguimos garantir que a obra fica dessa maneira. Portanto, de certa forma, somos uma espécie de maestros. Não tocamos nenhum dos instrumentos, mas temos de conseguir coordenar uma série de elementos que têm que bater certo. E, à medida que o projeto foi evoluindo, foi sendo construído, foram acontecendo várias visitas à obra. Aqui temos as nossas colaboradoras a fazerem as inspeções semanais. Aqui temos a reunião da obra em que, imaginem nesta foto, eu sou o de Camisola Castanha. Dois destes são trabalhadores, o outro é o empreiteiro. Conseguem imaginar qual deles será o empreiteiro? Eu acho que conseguem. E uma obra é uma discussão constante, são dúvidas, são compromissos e nós conseguimos, muitas vezes, numa discussão com um senhor que tem 40 anos de serralharia, ficar a saber mais do que algum professor na faculdade nos conseguiria ensinar. Nós aprendemos a construir quase exclusivamente. Quer dizer, não vou dizer exclusivamente porque tivemos excelentes professores na faculdade, mas quando nos atiram para uma obra a sério, mesmo uma obra nestas circunstâncias, que não deixa de ser um restauro, é ali que nós, de facto, temos de mexer na construção e é ali que nós aprendemos. E é com pessoas como o senhor João, que é um serralheiro fantástico, que vamos aprendendo cada vez mais. As discussões dos materiais e das cores, ou seja, como fazer o cliente, a personalidade do cliente extravasar para a sua própria casa e ver como é que essas cores depois vão acontecendo no espaço, à medida que as amostras do pavimento vão chegando, à medida que tudo se vai arrematando e aqui as fotografias, no dia em que o projeto foi acabado, completamente vazio, porque eles não tinham casa, tinham que se mudar naquele preciso momento, então havia, eu gosto muito desta foto, um cabide, uma cama e um armário do IKEA e pronto, estamos lá. E agora o que é engraçado é que à medida que o tempo vai passando, cada vez mais há um vaso, há um gato, há um sofá, há uma mesa e este é o espaço. Portanto, não há paredes, há uma grande complicidade em que se todas as cortinas estiverem fechadas, temos quatro espaços, se as cortinas estiverem todas abertas, temos só um grande espaço generoso. E a Trienal de Lisboa achou imensa piada o projeto e convidou-nos a mostrá-lo no Open House em julho e aqui o nosso papel foi uma vez mais explicar a um público que geralmente não trabalha com arquitetos, que geralmente está distante da profissão, o que é que aconteceu ali. E era engraçado ver de manhã as pessoas a chegarem com uma cara um bocado duvidosa, quer dizer, estamos a entrar num armazém, isto não tem janelas, é uma garagem, mas a saírem de lá mais convencidos e a darem-nos a oportunidade de explicar à rádio, à televisão, a quem quisesse saber o que é que nós podemos fazer e como é que nós, enquanto arquitetos, podemos aproximar o público da construção, como é que nós lhes podemos explicar o que é que nós podemos fazer e a Open House é uma excelente plataforma para isso e para as curiosidades, para tentarmos explicar aos clientes o que é que, aos clientes não, aos convidados o que é que aconteceu. E finalmente a casa habitada. A casa foi terminada em junho, o Thomas e a Lia tomaram o poder, portanto agora a casa deles, nós saltamos fora, mas é que é um grande prazer que semanalmente ou de 15 em 15 dias nos mandam um e-mail do novo capto que compraram, da nova cadeira e esta é a casa mais humilde, a fachada mais humilde que podem encontrar em Lisboa, é só aquele portão, não tem mais nada, esta é a fachada toda da casa, passa completamente despercebida e à medida que o tempo vai passando é bonito para nós enquanto arquitetos sentir que pela primeira vez não estamos a trabalhar com especuladores, especuladores, estamos a trabalhar com alguém que ama o espaço que habita e que de cada vez que lá vamos nos agradece quase por esta relação tão íntima que fomos tendo e também é bonito para nós ver como é que eles vão imaginando o espaço, como é que eles o vão ocupando, as peças que vão comprando e a imaginação com que eles o habitam e é fantástico para nós perceber que tudo bem, não é não é um projeto tradicional, não é uma casa, não é um teatrês, não tem placa, sei lá, essas coisas que se dizem, mas é um espaço que é amado, é um espaço que dá prazer a alguém e deu-nos imenso prazer a nós, como podem imaginar entre isto e mais T0s na baixa isto é muito melhor, isto sabe muito melhor fazer, mas sabe-nos ainda melhor sentir de cada vez que lá vamos que há uma paixão de quem lá está pelo espaço que apenas existe porque houve de facto um fato feito à medida de quem está a ocupá-lo. Desculpa, e pronto, e como eu disse, eu da primeira vez que lá fui, disse agora só falta o gato, tem que aparecer o gato porque está a fazer falta e eles disseram, se calhar até pode faltar mais qualquer coisa, isto é uma casa-garagem e toda a garagem precisa de um carro, portanto, tantas vezes fazemos a piada que os clientes adoram levar o carro para a cama, se possível, não querem ir na garagem, querem ir diretamente com ele para a cama, aqui podem, dá para fazer isso, até dá para trazer três ou quatro, portanto, é perfeitamente possível. E lá está, esta ideia da complicidade é levada ao limite em que a garagem, o quarto, a casa de banho, a cozinha, a sala, acabam por ser todos um espaço só e esta imagem, a última imagem, é a minha imagem preferida porque não sabemos bem de que é que se trata, é um espaço branco, nota-se ali um canto de um sofá, no reflexo, vê-se que há um carro, há uma cama, há um vaso, há uma cortina, ou seja, estão aqui todos os ingredientes que foram usados no projeto sem nenhum deles ostentar qualquer tipo de supremacia relativamente aos restantes. É uma casa que vai crescer, naturalmente, que à medida que for sendo habitada e ocupada vai ganhar outros atributos, mas acima de tudo é uma casa que apesar de não deixar de ser uma garagem, a cada dia que passa, a cada nova peça, a cada saco de compras que entra pela porta é mais casa do que no dia anterior. Obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto